Música Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, capítulo 4 Como gerenciar e desenvolver sistemas de informação Primeiro vimos que são quatro os passos necessários para o desenvolvimento de sistemas Definir e compreender o problema, desenvolver soluções alternativas, escolher a melhor solução e implementar a solução Continuamos nossa jornada aprendendo que os requisitos de informação de um sistema identificam quem precisa de qual informação, onde e de que forma Também ficamos sabendo que a análise dos requisitos de informação permite avaliar quais são os objetivos do sistema que você está desenvolvendo e descrever que funções ele pode desempenhar Você viu que o estudo da viabilidade é o nome da avaliação das soluções alternativas de sistema de informação E que é por meio desta análise que podemos explicar se cada alternativa de solução é viável na prática em termos financeiros, técnicos e organizacionais E que, para avaliar as soluções alternativas, é necessária uma proposta de sistemas Ou seja, um relatório que mostre os custos, as vantagens e as desvantagens de cada alternativa Conhecemos os últimos estágios da implementação de uma solução de sistema Seleção e aquisição de hardware, desenvolvimento e programação de software Testes, treinamento, documentação, conversão, produção e manutenção Você aprendeu que as metodologias estruturadas para o desenvolvimento de sistemas de informação Seguem um passo a passo para a execução do projeto e distinguem dados do processo Também viu que o diagrama de fluxo de dados é um modelo gráfico lógico Que ilustra a forma pela qual as informações fluem E que o diagrama de estrutura mostra os níveis do projeto Sua relação com os demais níveis e a posição que cada nível ocupa no projeto como um todo Dando continuidade, aprendemos que o desenvolvimento orientado a objetos Usa o objeto comunidade básica, tanto de análise quanto de projetos e sistemas E que o objeto é um componente de software que combina dados e processos específicos para operá-los Por último, podemos ver que as questões éticas, sociais e políticas Estão conectadas quando falamos em sistemas de informação E que os problemas éticos que você pretende enfrentar algum dia Têm relação com os meios políticos e sociais Então, gostou do que aprendeu? Esperamos que sim Como sempre, fica a recomendação Em caso de dúvida, não deixe-lhe novamente fazer perguntas ao professor ou ao tutor Nós, por enquanto, ficamos por aqui Mas nos vemos em muito breve É sempre um grande prazer, um abraço Até mais Tchau